Fala tio Chico, boa noite. Oi Vitor. Meu nome é Vitor, eu sou do Rio de Janeiro. Em maio desse ano, eu comprei aí a NC750 2022, desse modelo novo, e queria te contar aqui o meu... Tio, peraí. A NC750 2022, desse modelo novo, e queria te contar aqui o meu relato a respeito dessa moto, ela em certos pontos, assim, eu achei a moto boa, ela é boa, ela tem muitos aspectos positivos, mas ainda assim ela ficou abaixo da minha expectativa, porque como você sabe a Honda não tem moto para fazer test drive, e essa também era uma moto que quando eu comprei ela era lançamento, eu não conhecia ninguém que tinha essa moto, então eu comprei somente por aquilo que, pelas análises que eu vi na internet, foi a minha referência aí para estar adquirindo essa moto. E todas essas análises aí que tem na internet, a gente só parece que todo mundo só fala os pontos positivos da moto, né? Ah, que a moto é confortável, que a moto é econômica, e assim, a minha opinião, agora que a moto já está com quase 5 mil quilômetros, 5 mil mil quilômetros, que a moto já me desagradou, foi justamente o quesito do conforto, porque eu não sei qual é o critério aí que o pessoal usa para afirmar que a moto é confortável, eu achei a suspensão, a suspensão dessa moto aí muito dura, muito dura mesmo, ela, pessoal eu estou vendo aí que muita gente compara a NC750 com o conforto de uma moto Big 3, quem está na expectativa aí de pegar a NC750, o conforto dela está muito mais para uma moto custom do que de uma Big 3, porque a suspensão dela, esse curso da suspensão menor, a moto ficou muito dura, muito dura mesmo, é uma moto que, se você não mexer no link da suspensão, ela arrasta em tudo, entendeu? Ela, no uso urbano, eu comprei essa moto para fazer uso misto, tanto uso urbano diário, quanto passeios, e poxa, aqui dentro da cidade, se tiver que passar numa lombada, essa buraqueira aqui do Brasil, ela, cara, eu achei que essa suspensão, ela não absorve nada, e apesar disso tudo, o que eu queria comentar aqui contigo, é que, assim, ainda que ela não tenha, que eu não esteja satisfeito 100% com essa moto, se eu fosse comprar ela hoje, agora, aqui em outubro de 2022, se eu fosse comprar outra moto, ainda assim, eu acho que, a gente, aqui no nosso mercado, a gente tem muito pouca opção, eu continuaria, eu comprei ela no escuro, e agora, mesmo sabendo dos pontos positivos e negativos, eu acho que, ainda assim, eu compraria, não pela moto ser excelente, mas, pela falta de opção, de modo que a gente tem nessa faixa de cilindrada. Um abraço aí, boa noite. Victor, um beijo pelo excelente relato aí, uma análise sensata de um proprietário. Eu me incluo no grupo de produtores de conteúdo que sempre elogiou muito essa moto, tá? Mas, eu não testei, nem pude avaliar essa nova, né? Eu avaliei a anterior. E, algumas pessoas reclamavam, já da anterior, do conforto, né? No meu caso, eu nunca tive um problema mais específico em relação ao conforto, porque eu entendo a NC750 como uma moto de rodovia, mas eu concordo que ela já era baixa, já tinha um custo de suspensão não tão... o custo não era tão agradável assim, comparado a uma Vestron, que é baixa também, a exemplo da Vestron 650, que faz parte dos concorrentes, né? Vestron 650, V650. Quando foi anunciado lá na Europa o lançamento da versão já atualizada, né? Com controle de tração, com facelift, né? Há dois anos atrás, a Honda anunciou a diminuição ainda maior do custo de suspensão, e aí ferrou. Aí, eu vi já o comentário da galera, a galera já preocupada aqui no Brasil, porque a gente sabe que o nosso asfalto não é legal, e a Honda foi na onda da Europa. E a gente acabou se ferrando, né? Então, você só está relatando esse ponto, e é verdade, né? É inegável. Isso aí é só a gente olhar a ficha técnica e entender que isso aí já ia gerar uma dificuldade. Se a pessoa estiver levando carga, um peso maior, a moto desce mais ainda. Mas, o que eu queria também frisar muito na sua análise, é, olha só o quanto as pessoas confiam na Honda aqui no Brasil. Confiam de olhos fechados. Então, de olhos fechados. Tem até um filme chamado assim, né? De olhos fechados. Então, a galera confia na Honda de forma... Eu não vou usar essa palavra, não, para não ofender. O Vitor que não merece, nem que eu imagine qualquer situação dessa. Não é nem para ofender o Vitor, nem para quem já comprou a Honda. Mas, assim, a falta de opção de testar as motos da Honda faz com que o consumidor fique cego. Ele faça um teste cego. Ou seja, não tem teste. É um absurdo a Honda não disponibilizar, principalmente quando a gente fala uma moto de quase 70 mil reais, ou 70 mil reais, motos de 100 mil reais, Africa Twin, NC750X, CB500X, que já passou de 50 mil, Como é que uma moto que você vai pagar 50, 70, 100 mil, você não tem a oportunidade de fazer um teste? Quando você compra um carro, você avalia o carro? Então, assim, a Honda, ela se acomodou de tal forma e deu soda-se. Deu soda-se. Eu acho que só um imbecil não vê isso. Só uma pessoa muito louca não vê o quanto é ruim para o mercado quando a marca não liga. E não liga para quem está pagando 100 mil, 70 mil, 50 mil, numa CB500X, numa Forza 350. Nenhuma dessas motos tem test ride. Não tem. Você vai no concessionário. Ah, mas tem na Dream, lá da Zuta, que lariu. Quantas Dreams, concessionários Dream, tem no Brasil? Aqui na minha cidade eu fui descobrir recentemente que tem uma Dream aqui. Eu nem sabia que tinha. E eu duvido que tenha aí todo o line-up da Honda disponível agora, eu digo amanhã, horário comercial, para teste. Não tem. Eu duvido. Não tem. Então, infelizmente, a pessoa acaba comprando as cegas. Aí você que está me assistindo, você vai... Você realmente acredita que a Honda lhe respeita? Você acha mesmo que a Honda lhe respeita? É respeito? Ah, mas é porque tem concessionário em todos os lugares, porque Honda é Honda, porque a qualidade Honda... Mas está aí o respeito. Você que vai comprar uma moto de 100 mil reais. Você chega na concessionária, eu quero comprar uma moto de 100 mil reais. Tem moto para teste? Não, não tem. Tá aí, como é que eu faço? Não faz, amigão. Você tem que comprar. Tá, mas... E se eu não gostar? Soda-se. Eu quero comprar uma CB500X. Tem para teste? Não, não tem. E só vai receber daqui a seis meses. Como assim? É, não tem teste. Só daqui a seis meses, e você vai pagar mais de 50 mil. Eu quero comprar uma NC750X. Só daqui a seis meses. Tem para teste? Não. E se eu não gostar e se eu não der... Arruma aí, qualquer lugar, amigão. A gente é Honda. Honda é Honda. Então é uma falta de respeito. Você vai na Harley Davidson, pode não ter todas as motos, o line-up lá. Ainda mais agora que a Harley não está tão bem das pernas aqui no Brasil, né? Mas pode ir na Harley Davidson, tem uma moto lá para você testar. Se você não sabe como é o motor, especificamente de uma Fat Bob ou de uma Fat Boy, pelo menos você vai pegar um 114. Você vai usar alguma moto que tenha um motor que está embarcado em uma moto da Harley. Você pode não ter noção daquela ciclística. Mas ainda assim, você pagando mais de 100 mil reais numa moto da Harley, você vai ter a oportunidade de testar. Agora, as concessionárias Harley estão com a Panamérica para teste. Estou falando de Harley Davidson. Ah, mas é uma marca premium. Tá, mas é muito mais caro. Tem respeito com o cliente. BMW, você vai em concessionária BMW, tem... Sabe o que eu acho mais engraçado da BMW? Tem todas as motos de alta cilindrada, caríssimas, mas não tem moto de 310. É a incongruência da BMW. Mas eu acho isso maravilhoso. Você vai lá, pô. Ó, eu quero testar a R1250. Você pode chegar lá. Quero testar a R1250. Os caras vão lhe dar. Você vai ter que preencher lá um documento. Se você cair com a moto e destruir, você vai ter que vender sua alma. Mas você tem lá na BMW as motos mais caras do mercado. Tá lá à sua disposição pra você fazer o teste. Isso é respeito. Triumph, você tem a mesma coisa. Royal, você tem todas. Todo catálogo tá lá. Isso é legal da Royal, tá? Você vai pra... E aí é um padrão da Royal Brasil. Qualquer concessionário Royal tem que ter todo catálogo disponível pra teste. Aí você vai na DAFRA. Não tem. Não tem. E aí? Aí tem mais dificuldade. Porque vender DAFRA. Todo preconceito, dificuldade e tal. Mesma coisa a Hauju, né? Kinko, Suzuki, Suzuki. Com toda dificuldade que tem. Você chega na Suzuki e quer testar a moto. Não, não tem. Não tem moto pra teste. Não tem. Você não pode testar uma Chopper. Nada. Não tem. Um concessionário ou outro tem teste. Então tem que mudar esse pensamento. Tem que mudar esse pensamento. Existe um custo, tá, gente? Moto de teste não é... Pra quem não sabe, muitas pessoas podem pensar assim. Ah, isso é o concessionário, lá, 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 lá. A questão é a seguinte. Toda moto de teste tem um custo pro concessionário. Ela não é de graça. A fabricante, ela vende a moto de teste mais barato. Geralmente, preço de custo. E ela dá uma facilidade de pagar, que o concessionário pague em seis meses. Geralmente, tá? Não tô dizendo que todos fazem assim, não. Mas a montadora facilita que o concessionário pague em seis meses. Ou seja, ele pode viabilizar a venda em seis meses. Fazer os testes, girar a venda. E em seis meses ele vende essa moto. Então ele cobre o custo da moto. Porque ele vai vender, pelo menos, essa moto pelo valor de custo. A moto já com 10 mil quilômetros rodados, assim, seis meses. Então ele vende pelo preço de custo. Então elas por elas. Mas nem todo concessionário quer fazer isso. Ou porque não existe uma margem de negociação boa da montadora com o concessionário. Enfim, existem muitas marcas com políticas estúpidas. E aqui no Brasil é assim. A única marca que é exigência de contrato, que todos os concessionários têm que ter, moto de teste, todas as motos do catálogo, é a Royal. E por isso que vende bem. Os caras montam na moto e já compram na hora. Só não vende mais porque não tem mais concessionário no Brasil. É verdade. Então, esse relato do Vitor é um relato que só demonstra... E aí não é uma crítica para quem compra a Honda. Ah, é trouxa. Não, não é não. Eu, com todo o respeito que, às vezes, eu nem tenho com proprietários de Honda. Mas agora eu estou tendo todo o respeito. Mas, assim... É para você que está me assistindo, você vê o desrespeito da marca da Honda, que é a maior do Brasil. É a maior marca do Brasil, tem quase 80% do mercado. A marca não liga para quem vai pagar mil, 100 mil reais na moto, 50 mil, 70 mil. Não liga, eles não estão nem aí, cara. Quer vender, quer comprar? Se você não quiser comprar, tem uma fila de gente que quer comprar. A gente não liga para você. Então, pense nisso, brasileiro. Você que está me assistindo. Ah, você não gosta da Honda? Não, não gosto. Se você pensar assim, não, não gosta, não, não gosto. Uma marca que faz a gente de idiota. Não, se você quer me taxar como um cara que não gosta da Honda, tá bom, pode achar. Não gosto da Honda. Porque eu não gosto de empresa escrota assim. Que não liga, não dá importância. E, antigamente, tinha moto na Honda. Tinha moto para o outro. Mas, muito antigamente, tá? Agora, não. Já tem alguns anos que não tem isso. E só prova que a Honda faz o que quer. Ela mija na sua cara. E ainda faz assim na sua cara. Ó, ó. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas, principalmente, um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.